Não compreendo porquê Seu nome não é Maria Tudo é bondade em você Tudo é encanto e harmonia Não compreendo porquê Seu nome não é Maria Maria É o nome da Virgem A Mãe de nosso Senhor Maria É o nome da Santa Que lembra a paz e amor Por um nome assim em você Tão certinho ficaria Não compreendo porquê Seu nome não é Maria Não compreendo porquê Não compreendo porquê Seu nome da Maria É o nome da Virgem A Mãe de nosso Senhor Maria É o nome da Virgem A Mãe de nosso Senhor A Mãe de nosso Senhor A Mãe de nosso Senhor É o nome da Virgem Não é Maria Mãe de nosso Senhor Amém.